Boa, pessoal de outubro, sejam tão muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal do Nuno Fonseca Oficial e espero que gostem de um vídeo novo, um vídeo diferente e vou-vos estar a ensinar como ganhar muito dinheiro no GTA V Se dá assim, acho que é assim Ah, ok, tá Pronto, está por aí na atividade, não é? Aqui, apareceu, ainda bem Vamos estar aqui a entrar no GTA Online, não é? Lembrando que isto tem que ser só uma partida, só Vou estar a ensinar como fazer ou como acelerar o GTA Online, basicamente Estamos aqui na nossa sessão 10 minutos de uma corrida, só Aqui criador, dar um OK Vou sair do jogo E aí Se montar vocês abrem o gestor de tracos aqui, assim Pronto Pronto Eu sou só um solo E dar um OK E dar um OK Patrocinado Patrocinado por Vamos aqui, então, não é? Vamos aqui, está online Agora presta muito bem atenção, ponto a ponto, é nesta, ponto a ponto GTA, porquê, porque assim podes sair do carro e assaltar as lojas. Pode ser assaltar as lojas, assim, ou como o carrito, que tá, mas essa melhorada em breve e tudo, repassado o nível, lembrando que isto é RP e dinheiro infinito, dinheiro infinito. Você pode ser, deveria ir de seu veículo e coltar as armas e matar os seus oponentes. Cuidado para não apanhar aqui o checkpoint, pois pode restaurar, isso é complicado. Vamos ter aqui o carro, vamos sair do veículo, bom, depois fazer importante aquele ponto, depois vocês restaurem. Vou fazer aqui a primeira, vocês pegam uma arma qualquer, depois é só disparar aqui nas caixas dela. Aqui em 156, mais 261, está aqui, mais 279. Têm aqui outras lojas. E sempre assim durante 10 minutos. Têm aqui estas mais duas caixas, às vezes dá mais, outras vezes dá menos, conforme a situação. Estão conforme, mexer agora aqui na loja. E vocês vão aqui, restaurem. Está restaurado, checkpoint. Vocês entram aqui. Acessear no veículo, seja como vocês quiserem. Não, assim, está bem. Entro aqui na loja, como vocês estão vendo, não tem aqui ninguém. Eu sempre assim durante aqueles minutos. Tal, tal, siga. Sempre para ganhar dinheiro. E aqui durante os bons 10 minutos. E só assim, já tenho mil era assim. Tchau. O que é que está acontecendo? Eu tenho uma moto Eu tenho uma moto Então já está Mais uma E assim não tens que te chatear com a polícia Não tens que te chatear com a polícia Feito Vamos ver 5 minutos Depois vocês podem botar uma musiquinha Uma musiquinha Com a eletrónica algo assim Como vocês querem E é sempre assim Lembrando que aquele ponto é ponto a ponto 7 a 5 E aí 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 Ok, wow. Ah, está calada para ti ver. Ah, está calada para ti ver. E pronto, está feito. Estava a botar aqui o meu outro livro. Estou a mandar para repetirem? Estava a botar aqui o meu outro livro. E ah, 114 mil, tinha 80 mil e olha a conta que eu tenho, 114 mil, depois 25 mil mais o resto do dinheiro que eu roubei na loja. E pronto, espero que tenha gostado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para vídeos como este. Ah, ég maður skilja það, hvernig að kustaða mig? Hvað er því að verðist gleytst á mig? Hvað er þetta verðið mikið? Hvað er þetta verðið mikið? Það er þetta verðið mikið. Ég maður skilja þetta verði mikið? Obrigado.